A gente vai conversar agora aqui com o Irley Castro, ele é o gerente executivo aqui do INSS, até pra gente entender melhor e dar uma resposta pra essas pessoas que buscam tanto pela perícia, buscam agendar e não estão conseguindo. E tem gente que tá bem desesperançoso quanto a isso. O Irley, bom dia. O que a gente pode contar pro pessoal que tá assistindo a gente agora, agora, a respeito da perícia? Parece que tem até uma inspeção hoje aqui, porque do administrativo já tá ok pra voltar com a perícia, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. De fato, aí, nós tivemos a semana bastante conturbada e a semana passada, mas hoje, a partir de hoje, né, dessa semana, nós começamos aí a fazer essas inspeções nas unidades do INSS aqui em Goiânia. E tudo indica que aí que essa semana a gente consiga aí dar um ponto final nessa questão, nesse problema. Pelo menos aqui na regional de Goiânia, né? Então, nós temos aí hoje aqui nessa agência Goiânia Centro, essa inspeção, ela tá marcada aqui hoje pras 9 horas. E bem provável aí que amanhã já seja retomada aí essas atividades aqui nessa agência de Goiânia Centro. Certo. E essa informação de que já pode ser agendado a perícia, como é que fica isso? A pessoa vai lá, agenda ou tem uma agência específica que pode fazer o agendamento? Sim, as agendas, elas vão sendo liberadas, né, a partir do momento que a agência, ela foi inspecionada, né? Se ela foi inspecionada hoje e a perícia médica considerar que ela está apta para retomar aí as atividades por parte da perícia médica, a gente tem que deixar bem claro isso, que o administrativo já está trabalhando, os atendimentos, os agendamentos administrativos já estão sendo realizados aqui nessa agência, portanto, a perícia médica ainda depende muito dessa inspeção deles. Se a inspeção acontecer hoje e eles verificarem que, de fato, existe aí a possibilidade, a segurança para retomada dessas atividades, a partir de amanhã a agenda já vai estar aberta. Certo. A agenda fica aberta, aí vocês dão como hábito, né, depois dessa inspeção. E os peritos? Os peritos dependem muito da parte deles, a gente também tem que deixar claro que o INSS não tem subordinação hierárquica sobre a perícia médica, né? Então, assim, eles vão fazer essa inspeção também, está marcado por comparecimento aqui hoje do administrativo e também da perícia médica. Então, assim, se eles verificarem que existe essa possibilidade, eles já nos comunicaram que sim, tem interesse em voltar. A perícia médica, pelo menos, se existe algum problema, ele não é regionalizado aqui em Goiás. Então, a perícia médica, ela está bastante aí, nós estamos deixando as coisas bem transparentes com relação à perícia médica. Tudo indica que, a partir de amanhã, essa retomada aconteça aqui nessa agência. Tá certo, William. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. A gente espera que dê tudo certo, né, Manuela? Logo tudo se encaixa aí, porque tem muitas pessoas realmente precisando passar pela perícia, né? Muitas dependem do benefício e muita gente também precisa voltar ao trabalho, né?